Bom dia, Curioso Plantão, aqui quem fala é o Curioso Plantão, o Thiago, que é o canal Amor da Ferestade. E o quadro de hoje é a respeito dos times de futebol brasileiro. E o time de hoje é o América Futebol Clube, é o América de Natal, então vamos para a vinheta. O América Futebol Clube, mais conhecido como América de Natal, é popularmente chamado de Mecão, cujo acrônimo é o AFC. É uma criminação poliesportiva sediada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Fundado em 12 de julho de 1915, dissolve estudantes comerciários e funcionários públicos em um dos mais tradicionais clubes de futebol do estado norte-est brasileiro. Fundado no mesmo dia da comemoração da Queita da Pastilha, na residência do Suíço Aquim Homem de Siqueira, no bairro da cidade alta. Tem como modalidade esportiva principal o futebol. Na época, era comum que os clubes que surgissem no Brasil adotassem o nome do território qual o clube pertencia, seja ele, bairro, cidade, estado, país ou continente. Como foi o caso da América, que recebeu esse nome em homenagem ao continente americano, ao qual pertence o som da denominação do seu homomínio, uma América do Rio de Janeiro. As cores do clube, presentes no escudo e na bandeira oficial, são vermelho e branco. Suas cores iniciais eram azul e branco. Hoje, sua sede social se localiza no bairro do Tirol e o centro de treinamento na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Seu destaque são os títulos da Copa Nordeste de 98, Nord Nordeste de 73 e o Campeonato Brasileiro Série D de 2022. No cenário nacional, ainda conta com dois vice-campeonatos brasileiros da Série P, em 96 e Série C em 2005. Dos clubes, pode coar é o que mais representou o estado em competições nacionais, como participação na Série A, P e Copa do Brasil. Destaque-se também por ter sido o primeiro vencedor estadual em 1909. Campeão de centenário em 2015 e seu único clube do Rio Grande do Norte a participar de uma competição internacional, a extinta Copa Comepol. A competição criada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Comepol, no início dos anos 90, considerada percussora da atual Copa Sul-Americana, a competição era a segundo escalão do futebol sul-americano, através apenas da Copa Libertadores da América. No futsal, o América é vice-campeão brasileiro da Taça Brasil de futsal e tricampeão do Norteeste, e o maior vencedor do Rio Grande do Norte em estaduais e metropolitanos. No basquete, em 2013, o clube conquistou o tricampeonato do Norteeste e garantiu o terceiro lugar no campeonato brasileiro. Em 9 de julho de 2005, pela Lei Municipal nº 5.697, foi criado o Dia do América Futebol Clube, a data comemorativa no calendário da cidade. O manancieia a fundação do clube, sendo comemorada no mesmo dia, 14 de julho. No dia 3 de outubro de 2003, foi publicado no Diário Social do município, a Lei nº 5.493, de autoria do vereador Hermano Moraes, reconhecido na América Futebol Clube, como de utilidade pública nacional. Ele surgiu em 1915, criado por Suaquim Homem de Siqueira, o fundador da América. A plaga comemorativa Fundação da América, fixada em 2015, ano centenário do clube, na casa onde o clube foi criado, na rua Ficário Bartolomeu, 565, um grupo de 38 sólidos estudantes, comerciários e funcionários públicos, da ainda pequena cidade de Natal, se reuniu no dia 11 de julho de 1915, na Rua Nova, a doar Avenida Rio Branco, no Parque do Estado de Alta, em reunião preparatória. Ali, alisou-se a ideia de criar o América Futebol Clube. A reunião oficial para a criação do clube foi marcada para o dia 14 de julho, de 1915, uma quarta-feira, na residência do Suíço, Suaquim Homem de Siqueira, situado na Rua Palha, atualmente Rua Ficário Bartolomeu. Ficou decidido, então, o nome e as cores da equipe, do América Futebol Clube, cujas cores seriam sul e branco. A dática do 12 de julho foi escolhida em memória aos ideais de evolução francesa, Libertade, Coatade e Fraternidade. As cores, azul e branco, foram escolhidas para diferenciar do esporte clube nadalense, Clube de fita efêmera, fundado em 1924, pelos irmãos Fabrício e Fernando Petrosa, que já utilizavam as cores alvirrubras. Com a exceção do referido clube, uma América adotada às cores vermelhas e brancas, que já tinham preferência de seus fundadores. Texto antes do surgimento do clube. A oficialização surística do clube tem uma história curiosa sobre isso. Existe uma versão que diz o, então, Coronel Sulio Caná Faro de Necria Armelo durante o treino de equipe em um campo improvisado na Praça Pio 10, onde também está localizado a Catedral Metropolitana de Natal. Foi adicido por uma polata no rosto que derrubou o óculos policial, irritando ele, e furou a única pola que o clube tinha para treinar e jogar. Tendo sido uma América obrigada a possuir personalidade surística para poder entrar em uma ação indenizatória. Para tanto, os estatutos foram registrados pela primeira vez no dia 13 de julho de 1918, no primeiro oficial de notas em documentos assinados pelo então presidente o Solta da Costa Pereira, sendo o primeiro clube de futebol de Natal a possuir personalidade surística. Para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva quando não é inscrito. e deixe nos comentários. Então até o próximo vídeo. Fui!